Sim, aos cinco anos de idade, a miniaturinha de goleiro fechava o gol do futsal do Vascão. Ué. Fechava o gol do futsal do... Ué. Ah, e mais de ilustrativo. Vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui, ó, do novo herói do Corinthians. A incrível volta por cima de Hugo Souza, o Hugo Pepeca. De piada no Flamengo, a herói no Corinthians. Vamos ver. Eu acho até que o Hugo Pudeneca tem mais explosão do que o Cotuar. Olha o Hugo, o que é isso? O Galvão sabia das coisas. Coloca as vaias, então, do torcedor, sobe o som aí, o que foi o Maracanã e o que foi essa pressão pra cima do Hugo mais uma vez. Vamos lá. Deus sabe quanto foi difícil estar aqui. Vaga e vaga nas quartas de final. E da Pú! Hugo Souza três vezes! Ele classifica o Corinthians às quartas de final da Kanemun Sul-Americana! Como o Hugo Souza ou Neneca saiu de uma piada... Cara, mas sabe o que é fã? Eu, como flamenguista, posso falar pra vocês, velho? Pô, a fase dele foi péssima, tá ligado? Tipo assim, não foi uma coisa que o corinthiano tava... Não sei também, não posso comparar, porque eu não acompanhei. Tipo, não foi uma falha ou outra, tá ligado? Foi um bagulho, tipo assim... Tipo assim, eu sou grande fã, gosto pra caralho do Hugo, tá ligado? Muita. Inclusive, até comemorei aí a boa fase dele no Corinthians no Twitter e tal. Mas, mano, caralho... Mano, as falhas dele estavam uma parada bizonha. Cês viram ali? Vai passar aí, mano. Tipo assim, ele tava tendo falhas de, tipo, falhar o chute pra frente e o cara pegar a bola e fazer o gol, pô. Não chegava nem a ser falha. É uma parada meio que... Sei lá, dá nem pra explicar, tá ligado? Tipo assim, ele tava tendo falhas bizarras, de verdade. Tipo assim... Tipo assim, que não dá pra explicar, mano. E é legal que ele tenha dado a volta por cima aí. Por enquanto, né? Espero que ele não ramele no Corinthians também. Ele não merece isso. ...sendo alvo de críticas extremamente pesadas no Flamengo até dar a volta por cima e se tornar um herói de forma emblemática no Corinthians. É simplesmente emocionante o que aconteceu. Hugo saiu do Flamengo como chacota e agora, depois de pegar simplesmente três pênaltis... Olha essa porra, cara! ...seguida onde ou ele pegava os pênaltis ou o Corinthians era eliminado em casa de virada humilhantemente perante a sua torcida. Hugo não só fez uma das maiores atuações em pênaltis que eu já vi, como também deu uma das maiores reviravoltas da carreira que o futebol brasileiro viu nos últimos anos. Peque seu almoço, seu café, sua janta e vem com o Vitinho pra acompanhar a emocionante volta por cima de Hugo Souza, o Neneca. Deixa o like de começo pra fortalecer. Não esquece de se inscrever logo agora de cara. E vem com o Vitinho que é só vídeo de qualidade. Vamos pro vídeo. Hugo de Souza, mais conhecido como Neneca, sempre foi uma enorme promessa da base do Flamengo. O goleiro talentoso deu seus primeiros passos na vida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Porém, o primeiro clube que abriu as portas... Alô, Rio de Janeiro! Surpreendentemente, foi o Vasco da Gama, irmãos. O gigante da colina? A 20 anos de idade, a miniaturinha de goleiro fechava o gol do futsal do Vascão. E recebeu uma ajuda... Custo de 600 reais... Fechava o gol do futsal do Vascão. E recebeu uma ajuda de custo de 600 reais pra ajudar a custear as despesas. Material esportivo, transporte e coisas do tipo. Então essa ajuda pouca, assim, entre aspas... Ah, e mais ilustrativo. ...entava o sonho do Neneca de ser jogador, de se tornar profissional. Porém, aos oito anos de idade, o Vasco cortou essa ajuda de custo. Transferiu o Neneca pro futebol de campo. Porém, como ele vinha de uma origem muito humilde, não tinha condição de se manter no clube, o Neneca foi obrigado a buscar um novo clube, cara. Porque não tinha como ir pros treinos. E a história do Neneca é bem emocionante, cara. Ele contou em uma entrevista que, às vezes, tinha que pedir dinheiro no ponto pra voltar de ônibus... Cara, não foi o Neneca que apanhou pros jogadores do Corinthians no campeonato de Júnior lá? Acabei de lembrar dessa porra, mano. Foi ele, não foi? Não tô maluco. Deixa baixo isso aí. ...algumas pessoas se afastavam dele, achando que ele faria alguma maldade. Queria roubar ou algo do tipo. E ele só queria um real pra enterrar na passagem de volta pra casa. Realmente é uma história bem emocionante e é só o começo, irmão. Tem muita coisa mais impactante aí na vida do René e na vida. Mas eu particularmente, quando vi a primeira vez, enchi o olho de lágrima. É uma história bem emocionante. Então o Neneca saiu do Vascão com oito anos e foi à procura de um novo clube. E aí nessa busca por alguém que acreditasse no potencial dele, teve uma passagem inusitada pelo Fluminense, cara. E aí o Hugo passando por três dos principais times do Rio de Janeiro, antes mesmo de completar dez anos de idade. Então o cara já tava tendo bagagem, já tava ficando rodado aí no futebol antes de dez anos. O Neneca ficou seis meses no Fusão, porém retornou ao Vasco depois desse período de seis meses. E acredite você ou não, mais uma vez o gigante da colina negou a ajuda de custo com o Neneca. E ele foi obrigado a largar o Vasco mais uma vez. Eu fico impressionado com isso, cara. Sério, indignado na verdade, né? O clube fatura milhões por mês. O que custa você dar 600 reais pra uma jovem promessa ali e... Ah, mas caralho, eu não sei. Tem clube... Assim, não posso falar pelo Vasco. O Flamengo agora que tá mais profissional nesse sentido, né? Tipo, de ter uma base absurda assim e tal. O Vasco, com todo respeito aos gigantes da colina, o Vasco não tem nem pros profissionais. Não tinha, né? Porque vai ficar milionário de novo. Os árabes vão comprar. Porra, como é que vai bancar a base, mano? É que, de vez em quando, a água do Vasco lá é abençoada, né? Aí vem um ou outro lá, né? Ah, porra. Eu tô me perdendo? Eu tô falando merda? Peço desculpa, mano. O Flamengo também era assim, cara. O Flamengo também era assim, cara. O Flamengo também tava na merda absoluta. A frase famosa de não ter dinheiro não é do Vasco, não. É do Márcio Braga. O que está acontecendo no Flamengo é o seguinte. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Tem que fazer. Às vezes não tem como, tá ligado? Dá mais pra um goleiro, pô. Diz se a seleção tá o que tá. Quantos moleques talentosos se perdem aí no caminho? Porque não tem condição de se bancar. E aí fica só os que têm dinheiro. Mas às vezes os que têm dinheiro não é metade do que não tem. Mas a vida do Nené que estava prestes a mudar pra sempre. Depois de ficar dois anos treinando em time de várzea, em 2009, no ano mágico que o Flamengo ganhava o brasileiro com Adriano Imperador e Petkovic, Hugo Souza chegava à base do Flamengo com 10 anos de idade. Chegou pra jogar futsal, mas logo se destacou e foi promovido ao campo. Tava tudo lindo, mas logo chegaram as dificuldades. Então o Hugo pegava 4 horas de estradas pra treinar e chegar no Ninho do Urubu pra ir pros treinos era bem pesado. Imagina aí um garoto de 10 anos fazendo esse trajeto todos os dias, cara. É uma viagem, né? Todo dia, viajando todo dia. Algo bem complicado de se lidar, né? Mas o Hugo persistiu e foi se destacando e virando uma das maiores promessas do futebol brasileiro como goleiro. Sua explosão, elasticidade e envergadura eram impressionantes. E aos 15 anos de idade, Hugo Souza se firmava ainda mais no Flamengo, ganhando vários títulos de base, sendo bicampeão da Copinha, bicampeão estadual e fazendo parte do time mais vencedor da história da categoria de base do Flamengo em 2019, ganhando 5 títulos no mesmo ano. É 2019... Caralho, mano! Tem uma galera ali nesse time, mano! Caralho! Tem uma galera boa! Que coisa aqui... João. 2019, ganhando 5 títulos no mesmo ano. É 2019, foi o ano mágico pro Flamengo aí, em todos os sentidos, né? Até na base, refletiu aí, rapaziada. O Flamengo ganhou 5 títulos na base, realmente impressionante. E o Neneca fechou o gol nesse período. Depois de um ano magnífico na base, Hugo foi promovido ao time titulado Flamengo e fez sua estreia em 2020, depois do surto de Covid que teve no elenco. O Flamengo perdeu muitas peças nesse período aí. Eu acho que quase o time titular todo. E aí, muitos jovens da base ganharam oportunidade, né? E um deles foi o Nenex. Na partida de 1x1 contra o Palmeiras, ele logo na estreia foi eleito o melhor da partida. E eu lembro que nessa época, todo mundo tinha muita expectativa do Hugo. Porque ele era monitorado por clubes de fora, cotado na seleção brasileira. Então ele realmente era uma grande promessa. O pessoal falava, ah, é o novo dia, cara. A música tá baixa, porque pra mim tá baixinho. Realmente ele era milagreiro e se tinha uma expectativa muito alta nele. O Hugo foi se firmando no gol do Flamengo, fazendo boas partidas. Porém, tudo estava prestes a mudar. No dia 11 de novembro daquele ano, o Flamengo enfrentava o São Paulo pela partida de ida na Copa do Brasil. E aos 42 do segundo tempo, com o jogo empatado em 1x1, o Hugo cometeu um erro que mudaria o rumo da sua carreira pra sempre. Caralho, esse... Pô, daí ele foi... Foi ladeira abaixo, mano. Depois de um recuo do Léo Pereira, o Hugo foi tentar driblar o atacante Brenner. Acabou perdendo a bola, o que resultou no gol do São Paulo. Derrota do Flamengo em casa e o Hugo no outro dia sendo extremamente crucificado. Até o maior ídolo do clube, o Zico, no outro dia, falou que o que ele fez não foi um erro. Porque o erro você erra um passo, você erra um lançamento, você erra alguma coisa e sai um gol. O dele, o caso do Neneka, foi irresponsabilidade. No jogo da volta, o Flamengo já começou atrás do placar, tomou um amasso por 3x0 fora de casa. O Hugo não jogou essa partida, mas ainda assim ficou marcado e sendo considerado culpado pela eliminação. De lá pra cá, a vida do Hugo não foi fácil no Flamengo. A antipatia de muitos torcedores que não perdoaram ele continuou. Então o Hugo deixou de ser um jogador amado, deixou de ser o xodazinho da torcida, pra ser, já ter ali um espinhozinho na cara... O psicológico dele foi de base. Esse cara aí, tinha muita gente que não gostava do Hugo. E aí ele virou um alvo de críticas fortes e pressão constante. Mesmo depois de fazer ótimas partidas pelo Flamengo, o Hugo continuou recebendo críticas, mas mesmo assim fez 15 partidas com o Manto Rubro Negro no primeiro ano. Se tornou o goleiro mais jovem da história do Flamengo a ganhar um título de campeonato brasileiro. Então no título que o Flamengo ganhou em 2020 aí, esse título aí que ninguém quis ganhar, né? O Palmeiras não quis, o São Paulo não quis, meu Deus, o São Paulo não quis muito. E aí acabou sobrando pro Flamengo. Porém o título não limpou a imagem do Hugo, principalmente porque no jogo, no último jogo que o Flamengo precisava ganhar pra ser campeão ali sem passar sustos, o São Paulo saiu na frente com esse gol de falta no canto do Hugo. E aí o Flamengo foi derrotado nesse jogo com duas falhas do Hugo também, que depois entregou uma bola ali no meio campo. Então o Flamengo ficou dependendo de outros resultados pra ser campeão. E o Flamengo só foi campeão porque o Edenilson... Edenilson? ...4 mil anos... ...tava impedido. O Flamengo perdeu pro São Paulo e ganhou o campeonato na sorte, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, renovou seu contrato no fim da temporada até 2025 e chegou até a ser convocado pelo Tite pros amistosos da seleção contra os Estados Unidos depois que o Ederson se machucou. O Flamengo iniciou a temporada de 2021 como um dos favoritos a vencer todos os torneios que disputava, sendo o atual campeão brasileiro de 2020... Cara, não conta não essa história, não! ...no Flamengo, o Rogério Senna entrou e começou o ano como técnico. O Flamengo começou aquela temporada com o Rogério Senna como treinador, mas acabou sendo demitido em julho devido a uma série de resultados inconsistentes. E aí o Renato Gaúcho assumiu o comando com grandes expectativas. Nesses altos e baixos do Flamengo, muitas críticas eram aferidas ao Hugo Souza quando ele jogava. Realmente, ele começou a falhar algumas vezes, mano. Acredito eu, por ser muito jovem, subir da base pro profissional já é difícil. e imagina se subir no Flamengo com uma pressão gigantesca. E se você pesquisar aí no YouTube, tem vídeos que viralizavam na época de compilado de falhas do Neneca. Cara, essa bola não tem como. Foi cada vez mais criticado pela torcida do Flamengo, foi perdendo espaço cada vez mais, virou chacota muitas vezes, e então o Flamengo foi ao mercado e comprou o Santos pra substituir o Hugo Souza, já que o Flamengo prestava disputando campeonatos importantes aí, o Brasileiro, a Libertadores, e precisava de um goleiro que passasse segurança. A torcida tava pedindo, porque o Hugo Souza não tava dando conta. Até que em janeiro de 2023, Neneca é emprestado pelo Flamengo pro Chaves de Portugal. E aí, pra muitos, pode ser uma queda aí do Neneca, né? E na verdade foi, um goleiro que pra muitos era visto como um jogador promissor pra ir pra Europa, pra jogar nos grandes clubes da Europa aí. O comum, Santos. Se viu agora sendo emprestado pro Chaves de Portugal, que não é um time da primeira prateleira lá de Portugal, né? No Chaves, o Hugo Souza tem uma nova chance de recuperar sua confiança e começa a dar certo. Fez boas partidas pelo clube português, tanto é que ganhou o prêmio de defesa da jornada ou defesa da temporada, né? Pra nós aqui, brasileiros. Com essa sequência de defesa que ele fez aí contra esporte, realmente, irmão, milagrosa, né, mano? Duas defesas incríveis. O time dele caiu, né? Da torcida do Chaves e a admiração no campeonato português até dos adversários. Principalmente depois da partida que viralizou o mundo todo. Isso chegou aqui no Brasil bem forte, onde ele pegou três pênaltis contra o Benfica, irmão. Pegou pênalti do Di Maria, fechou o gol na partida, pegou pênalti do Arthur Cabral, o juiz mandou voltar, porque teve invasão dos jogadores na área no momento do pênalti. E aí o Neneca foi lá e catou de novo, irmão. Então, assim, não é a primeira vez que ele pega três pênaltis aí no mesmo jogo e ainda mais no tempo regulamentar, né, irmão? Então, assim, três defesas absurdas. E o Neneca, desde a base, sempre foi pegador de pênalti. Teve algumas decisões nas categorias de base aí do Flamengo que ele já era conhecido por pegar muito pênalti, porque esse cara é grande e é muito elástico e ágil, mano. Então, realmente é um goleiro diferenciado. Enquanto o Hugo vivia a melhor fase da sua carreira lá em Portugal, em contrapartida, o Corinthians aqui no Brasil vivia uma das maiores crises dos últimos tempos. O time na zona de rebaixamento, o Cássio sendo massacrado... Cara, o Cássio tinha que sair mesmo, mano? Pergunta séria. Já tinha dado tempo dele? Tinha dado tempo legal? Não dava mais? Tinha, mas não como foi? É importante esse comentário, hein? Importante, hein? Cássio que, ó... É! Você tá aqui, ó. Ídolo! 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 Ele quis ser maior que a instituição? Que isso, cara? Mas não... O Cássio não aguentava mais a pressão, mesmo dando a vida pelo clube, então se sentiu injustiçado e pra tempos psicológicos sai pro Cruzeiro. Ele não queria ir pro banco, né? O Maluco foi vendido em uma semana, né, velho? Mas logo o Carlos Miguel é chamado de mercenário porque ele aceita uma proposta e sai do Corinthians. E mais uma vez, o Coringão fica sem goleiro de novo. Então o Corinthians vai ao mercado e traz quem? Hugo Souza, que chega com certa confiança por parte da torcida, mas logo na sua estreia contra o Criciúma fez defesas milagrosas. O time saiu perdendo e só não tomou a goleada logo de começo porque o Neneca tava impossível, irmão. Fechou o gol, tava pegando tudo. Ele salva o Corinthians de uma derrota em casa. O Corinthians vence o Criciúma de virada com a atuação impecável do Hugo Souza que logo na estreia cai nas graças da torcida. Na partida seguinte contra o Bahia continua fazendo milagres, mano. Pega pênalti contra o Grêmio também que classifica o time na Copa do Brasil. E agora na partida contra o Bragantino no mata-mata da Sul-Americana. O Corinthians precisando da vitória pra dar alegria aí pra sua torcida do momento de uma temporada difícil bastante conturbada pra aliviar a pressão. O Corinthians tomou uma virada incrível dentro de casa e empata o jogo no agregado. A partida vai pros pênaltis e o Red Bull tem o último pênalti pra classificar e eliminar o Corinthians. Mas o Hugo Souza pega o último pênalti que se fosse feito já era o Corinthians estava eliminado e depois nos alternados o Corinthians erra o primeiro pênalti se o Red Bull faz de novo. Elimina o Corinthians mas o Neneka vai lá e pega de novo. Ele pegou três pênaltis seguidos, né? Pega mais um, três pênaltis seguidos e vira o herói o grande herói da classificação O Pepeca O Cássio não era pra ter saído e esse ele ter virado reserva porém ele não aceitou o fato de ser o reserva de um goleiro jovem juntando tudo que acontecia nos bastidores deu no que deu. Sabe o que é foda, mano? Porque, tipo assim eu entendo, tá ligado? Tipo, a gente não tem muita paciência com jogadores que falham mas goleiro é acima acima disso Eu acho que não tem nenhum repito, nenhum ou talvez bem poucos torcedores do Flamengo e eu não tô de sacanagem não é por causa dessa época não que ele tava jogando agora no Corinthians que acham que ele é um merda que, tipo assim caralho, ainda bem que vendeu porque ele era um merdaço da gama Tipo assim, ele tava abalado psicologicamente ele tava falhando pra cara ele tava muito mal, mano ele tava sendo vaiado porque o torcedor não queria perder porque ele tava falhando todo jogo quase, mano praticamente, mano tipo assim porque ele começou muito bem, mano e todo mundo viu que ele tinha potencial até ele chegou até pra seleção, mano mesmo como terceiro goleiro o Galvão falando que ele é melhor do que o Courtois quem lembra? É foda, mano só que, pô goleiro não pode, né, mano ficar em uma fase que senão é... Pô, o Diego Alves foi, cara o Diego Alves foi meio que massacrado pela torcida até ele sair do gol mas ele é bom, mano o Hugo é bom todo mundo sabia que ele sempre foi bom o problema é que é essa parada, mano ele tava numa fase péssima e realmente se consolidando aí se esse título chegar vai virar um dos ídolos aí do Timão então realmente é uma história muito emocionante do Hugo Sousa se você assistiu até aqui se inscreve no canal do Vitinha, rapaziada agora tá quase madrugada, mano eu tô gravando aqui agora a tempo isso é pra vocês pra vocês terem um entretenimento aí e muito obrigado estava lá na arena ontem e posso dizer o que ele fez ontem está na história espero que continue bem ele é pica ele é pica ele é pica e aí e aí e aí Tchau.